Olá, eu sou Lara Sanches, advogada especialista em Direito do Trabalho Doméstico e junto com a Odete venho trazer algumas dicas sobre a contratação da diarista. Primeira coisa que você tem que observar, frequência. A diarista é a pessoa que trabalha na sua casa no máximo duas vezes por semana. Mais do que isso, ela já se torna uma empregada doméstica, precisa ter o vínculo de trabalho registrado, cadastro no e-social, recolhimentos de encargos trabalhistas através de guia DAE, então esse é um ponto crucial para a contratação de diarista, frequência. No máximo duas vezes por semana. Outra coisa que você precisa observar, a indicação da profissional que vai trabalhar na sua casa, referência, ok? Então conversar com parentes, com amigos, com vizinhos e no próprio site da Odete você encontra profissionais que estejam próximos à sua casa com avaliação de outros entregadores. Condições do trabalho que vai ser desempenhado. Então combinar com essa profissional diarista o que ela vai desempenhar na sua casa. Quais cômodos ela vai limpar, se ela vai limpar tudo, se vai limpar quintal, se vai passar roupa, se vai lavar roupa, se vai recolher sujeira de cachorro. Isso tudo é muito importante que fique esclarecido entre as partes previamente. Além disso, o valor da diária que vai ser pago e se esse valor da diária inclui ou não a condução, ok? É também muito importante que você prepare a sua casa para receber a diarista. Não adianta você mandar a pessoa na sua casa num dia que esteja tudo uma bagunça, que as crianças estejam correndo, que o cachorro esteja entrando e saindo, a moça limpa, suja tudo. Então é muito importante tentar preparar a sua casa para receber a diarista de forma que ela possa desempenhar o trabalho da melhor maneira possível. Aí ela fica satisfeita e você também. É sempre importante acompanhar, se possível, o primeiro dia da diarista na sua casa. Para que ela se sinta mais à vontade, você possa mostrar para ela onde estão os produtos de limpeza, como você gosta que a casa seja limpa, aqueles pontos que você sabe que são mais críticos para limpeza. Então sempre que possível, fazer esse acompanhamento do primeiro dia de trabalho da sua diarista. E tratando-se de diarista, também você deve realizar o pagamento sempre ao final do dia. A diarista acabou de realizar o serviço na sua casa, você faz o pagamento do valor que foi acordado. Eu, como advogada, sempre oriento que seja feito um recibo. Faz o pagamento, ela assina o recibo e está tudo certo. Também é muito importante observar que a diarista, ela não tem uma carga horária prevista pela lei. Mas, como a lei trata de oito horas diárias, eu sempre oriento que não se ultrapasse muito esse período. Se for necessário, é claro, ele pode ser ultrapassado e não existe o pagamento de horas extras. Mas, se puder ficar dentro das oito horas diárias, é legal. Tá bom? Espero que essas dicas tenham ajudado vocês na contratação de diarista. E mandem as suas perguntas que sempre que possível a gente vai esclarecendo.